Nós estamos dando os mesmos reajustes para a ativa da ativa para aposentado e pensionista. Nós estamos votando aqui hoje uma anistia geral, projeto do deputado Rogério Corrêa, que foi incorporado a esse projeto, para todos os professores que fizeram greve em Minas Gerais, mostrando que greve é direito. Nós estamos votando aqui hoje o fim do famigerado subsídio e a volta da carreira política. Nós estamos votando aqui hoje, não é um mero índice salarial, nós estamos votando a dignidade e o resgate da educação. É um resultado de no mínimo sete anos de luta, quando nós sempre discutimos que o piso era para a jornada existente na carreira. É uma luta contra o subsídio como forma de remuneração que nos foi imposto em 2011, mesmo mais de 153 mil trabalhadores em educação, tendo optado por não receber o subsídio, o governo à época impôs. É uma conquista importante de considerar a negociação para todas as oito carreiras da educação, e não apenas para um setor em detrimento de outro, e a garantia de tudo para os aposentados também. Então, a votação é o começo da recuperação daquilo que nos foi roubado no último período. O governador Fernando Pimentel cumpriu a sua principal promessa de campanha, que era pacificar a educação, fazer um pacto com os professores, e a partir daí terá as condições de melhorar muito a educação pública mineira. Além disso, pactuou também com a Central Única dos Trabalhadores, com os movimentos sociais, que coordenam esses movimentos, que buscam melhoria para a nossa população, em especial a população mais pobre. Este golaço feito pelo governador Pimentel foi também um gol de placa dos movimentos sociais. O Sindicute, a CUT, na presença da presidenta Beatriz, saem também fortalecidos desse processo, e mostra a capacidade de diálogo com o governo. Então, eu digo que a principal promessa feita está cumprida. Agora é, evidentemente, criar as condições para o pagamento, ampliar a melhoria da receita e, a partir daí, o governo ter condições e capacidade de fazer o maior investimento. Mas é muito importante destacar isso. Todo político diz que a principal questão a ser tratada durante a campanha eleitoral e a prioridade é a educação. Faltava alguém cumprir isso. O Pimentel disse que era e cumpriu. É a primeira vez que vejo o governo do Estado assinar com o Sindicato de Educação um projeto desse alcool. E aí